E mais uma morte no trânsito de Arassatuba foi registrada. O acidente aconteceu ontem em uma das principais ruas que liga a Zona Leste, ao centro da cidade. O repórter Vitor Moretti volta a falar ao vivo com a gente do local do acidente. Vitor, como foi essa ocorrência? Conta pra gente. Oi, Jéssica. Olha, eu estou aqui no exato local onde aconteceu a batida, que é no cruzamento da rua dos fundadores com a Massaharu Taniguchi. Olha só, só pra gente ter uma ideia, a vítima, o Nivaldo de Barros, de 50 anos, pilotava uma moto quando, nesse cruzamento, o condutor de um carro de 49 anos, ele tentou virar à esquerda. Foi nesse momento em que aconteceu a batida. Inclusive, olha, nós temos aqui ainda as marcas do acidente. Olha só, as peças da moto e também ali no chão, no asfalto, as marcas de sangue. E só pra gente ter uma noção, Jéssica, olha só o descaso. Nesse cruzamento não existe nenhum tipo de sinalização, não tem placa de pare. E dá só uma olhada comigo aqui. Tá vendo aquele cavalo branco ali no fundo? Olha só, lá no fundo tem um atravessando a rua nesse momento. Eles estão andando livremente aqui e é uma rua de bastante movimentação. O Nivaldo de Barros, ele chegou a ser socorrido com vida para o pronto-socorro da Santa Casa, mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. O autor da batida foi ouvido na central de flagrantes e foi liberado. Ele vai responder agora por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. O corpo do Nivaldo será enterrado hoje às 4 horas da tarde no cemitério Recanto de Paz, no bairro Roseli, zona norte aqui de Aracatuba. Só pra gente ter uma ideia, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, nos últimos 5 anos, o trânsito de Aracatuba matou 102 pessoas. Jéssica. É, infelizmente, mais tragédia aqui na nossa região. É preciso aí uma decisão, uma atitude das autoridades aqui do município, né, Vitor? Obrigada pelas informações e bom trabalho. Obrigada pelas pessoas.